As fotos postadas em uma rede social mostram as marcas da violência no rosto da jovem. Tainá Barbosa foi agredida pelo namorado no último domingo e decidiu divulgar as imagens. Essa não foi a primeira agressão. Já existiu uma outra agressão, mas que eu, cega ou por algum outro motivo, não denunciei. No último sábado, pelo domingo, ele tinha ingerido bebida alcoólica, motivado por um ciúme doentio, me agrediu a ponto de quase me deixar cega, porque eu ainda corro o risco de ficar cega. Enquanto isso, ele continua solto. A polícia, que deveria ter feito alguma coisa, não fez dentro do flagrante, não o prendeu. A justiça e a delegacia de grupos vulneráveis também ainda não tomou nenhuma providência. Foi por isso que, indignada com essa impunidade e com tudo que eu tenho vivido, que eu não desejo para o meu pior inimigo, nesses últimos dias, eu busquei mostrar isso para a sociedade. E, ironicamente, eu, estudante de direito, fazendo uma monografia com um tema, cujo tema era a Lei Maria da Penha, ironicamente, fui vítima e hoje vivo na pele, o país das leis que não funcionam. Eu pretendo ajudar outras mulheres, por isso que eu quis me expor, estou me expondo e quero me expor ainda mais, em busca de que isso acabe, essas pessoas comecem a apagar e entendam que a gente precisa respeitar as pessoas, acima de tudo. Eu quero justiça. Além de tudo, eu quero justiça. Ele cometeu um crime e ele precisa pagar por esse crime. Tainá ainda se recupera da agressão e acredita que a exposição na internet é uma forma de cobrar mais rigor e agilidade na punição. O caso de Tainá entra para as estatísticas. Somente este ano, mais de 2 mil registros de violência contra a mulher foram feitos aqui no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. É importante denunciar porque dá um basta nessa situação e vai ter o Estado a sua proteção. Porque o homem pratica aquela violência sabendo que aquela mulher é incapaz, é indefesa, não pode tomar nenhum tipo de conduta em relação a ele. A partir do momento que ela toma iniciativa para a denúncia, ele se sente amedrontado. Até porque hoje em dia com a lei Maria da Penha tem a questão das medidas protetivas, que se ele descumprir pode ser preso preventivamente. Tem a questão do auto de prisão em flagrante. Então as medidas de contenção em relação ao agressor hoje em dia são muito mais severas do que no passado.